Olá, amigos do Cifra Club! Hoje é dia de quê? Da família brasileira se sentar no sofá e ver nós, pobres, sofredores e instrutores do Cifra Club, passar o quê? Eu sei que na sua casa você falou vergonha. A gente não quer só entregar um entretenimento de qualquer jeito pra você. A gente quer entregar o quê? A gente quer entregar qualidade. E esse vídeo, acima de tudo, ele teve a grandissíssima colaboração e em parceria Cifra Club e Hotmart, que é Hotmart, tá? Aí já me fez passar vergonha com um monte de outros vídeos. Inclusive, se você quer expandir aí a sua experiência, principalmente no mundo musical, mas em qualquer outro curso, você encontra diversos cursos lá no Hotmart Marketplace, e aí você pode se aventurar por lá. Inclusive, vamos deixar aqui o link na descrição pra você acessar e encontrar o curso que você procura. Dá uma vasculhada lá que você vai encontrar muita coisa legal. Link na descrição, demorou? E é isso. Bem, vamos começar esse desafio que eu já sei o que aconteceu. É uma coisa que vocês vão se sentir saudosistas. Roda! Gente, eu sou o Lucas Teles. Tô aqui participando pela primeira vez do desafio. Tô com a perna tremendo, mas vamos lá. Oi, gente. Eu sou a Luisa Mitri, estrutura de teclado aqui no Cifra Club. E hoje eu vou participar de um desafio que eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Oi, gente. Eu sou o Vinícius Dias. Tudo bem com vocês? Não, de um jeito, não. Olá, meu nome é Itácio Slima e eu sou o instrutor aqui do Cifra Club. E eu vim aqui pra participar de alguma coisa bem legal, que eu ainda não sei o que é. Meu nome é Gustavo Vaz e é a primeira vez nesse desafio. Não tenho a mínima ideia do que é. Estou morrendo de medo. Olá, amigos do Cifra Club. Eu sou o Caico Antunes. Já que você está no final do ano, a gente vai falar um pouquinho sobre coisas que a gente coloca como meta. E no desafio de hoje, você vai aprender a tocar uma coisa que eu tenho quase 100% de certeza que você nunca aprendeu. E aí na sua frente tem uma caixinha, que aí vai ter uma coisa dentro. E daqui a pouco você pode abrir ela. E aí você vai ver o que é. E a gente vai botar pra você também um tutorial pra você aprender. Você vai aprender tutorial e depois gravar alguma música e esquema de sempre. No final, melhor vence e o público escolhe. Muito bom. E aí, Gustavo? Pode abrir? Não tem nenhum bicho aqui, não. Apita essa abita, velho. Nossa senhora. Eu lembro. Meu Deus. Mas peraí, eu vou aprender a tocar espelho? Não tem nada na caixa, Pablo. Trolei você. Trolei você. Aula de apito. Oi, gente. Eu gostava dessa vinheta. Fala, pessoal do Cifre Club. Eu sou o Gustavo Fofão. E hoje eu vou te dar as noções básicas sobre o curso do novo instrumento que vamos ensinar pra você, que é o apito. Ele fala sério. É necessário que você confira a afinação do seu apito com o meu. Vamos lá. Tá baixo o meu apito. Aí, agora afinei, velho. Bom, é bem comum os apitos desafinarem ficando mais graves com o tempo. Mas tem uma maneira fácil de resolver essa situação, que é colocar um capotrache na base do afito. Assim ele vai ficar afilado no padrão. Olha só. Não, velho. Não. Ah, vou usar todos os recursos. Tem que usar o capotrache pra poder... O produção... Que merda. Peraí, só dá uma pausa aqui que eu não sei nem apertar esse capotrache. É assim, gente? Eu acho que o meu apito é melhor do que o professor, porque o meu faz mais barulho que o dele, pelo que eu tô percebendo aqui. Ou será que é porque eu tô soprando mais forte mesmo? Vamos ver a diferença. Ó, mudou. Consideravelmente. Ele coloca direitinho. Agora, vamos ver o que é. Bicho! Ó. Não, vai ser um capotrache mesmo, gente. Tá bom. Caramba. Ele é muito bom, velho. Não, fofarra. Peraí, agora você me deixa pra trás. Cuspir metade do planeta. Eu tenho que concordar com ele, porque claramente, nitidamente, o timbre é completamente diferente. Olha só. Repare. Eu preparei uma peça de apito que envolve a maioria das técnicas usadas pra esse instrumento. Então, eu vou tocar e na sequência eu te ensino as partes da música. Olha só. Olha só. Um, dois, três, quatro... É, mas eu acho que eu toquei muito forte. Então, pessoal, é importante... Achei que eu ia poder soprar ele pra fora. Então, pessoal, é importante é sacar que o apito é um instrumento de sopro. Então, pra realizar as notas com o apito, nós vamos permitir que a diferença de pressão preencha o nosso pulmão, os nossos pulmões, com ar. Então, a gente vai inspirar, posicionar o apito na boca e aí vai soprar. Posicionar o apito na boca e aí vai soprar. Posicionar o apito na boca Posicionar o apito na boca e aí vai soprar. Nessa primeira parte, nós vamos fazer quatro notas. assim, ó. Peguei a primeira parte. Bom, na segunda parte, nós vamos deixar mais uma vez que o ar entre o máximo que a gente conseguir. Aí a gente coloca o apito e vai soprando. Primeiro bem fraco e depois bem forte. Assim, ó. como é que é? Primeiro enche o pulmão de ar. Posiciona o apito na boca e agora aumenta a dinâmica o máximo que conseguir. o apito e aí bom, na segunda parte. Bom, e na parte final, nós vamos aprender a projetar o apito para fora da boca. Para isso, eu vou te ensinar uma técnica especial de embocadura, que é necessária para fazer isso sem se machucar ou machucar as pessoas que estiverem próximas. E depois de fazer aquele sopro mais forte, ainda com a vida, na boca, nós vamos cuspir o apito. Ele manda respirar e eu fico prendendo. Eu quero saber quando que vai ter o curso de apito lá no Academy. As próximas aulas. Conforme você for aprendendo, você pode fazer até com mais de um apito. Olha só. Nó, não. Peraí que... Agora o momento é cheio. Agora eu tenho que fazer uma peça de apito? Putz. Deixa eu ver o que eu tenho preparado aqui na manga. Eu não sei se todo mundo teve a mesma ideia que eu, mas... Vou tocar a peça inteira com dois apitos. Ok. Deixa eu escolher a música. Vou tocar um tema... Ah, não vou falar, não. Parece que eu tô matando um pássaro, véi. É blind light, gente, pra que não entendeu. Um clássico. Tocar um Beethoven, para os pianistas. Tocar um Beethoven, para os pianistas. Fica assim. O que é isso? Eu não consigo identificar o tom da música que eu tô tocando, velho. Eu não consigo identificar o tom da música. Eu não consigo identificar o tom da música. Eu não consigo identificar o tom da música. Eu acho que a minha apresentação é boa porque envolve um sentimento que eu trouxe pra vocês há muitos anos. Eu mereço vencer o desafio porque eu toquei Sweet Child of Mine. Eu garanto que Sweet Child of Mine você não deve tocar ela nem na guitarra. E eu toquei ela na pita. Dentro desses princípios, treinando em frente ao mar, tentando fazer um Hadouk e nunca sai. Gente, eu me esforcei muito aqui hoje. Eu vim estudando hoje. Eu não sabia qual era o desafio, mas eu imaginei que podia ser. Porque... Não, nós não estamos nem próximos de abril quando foi lançada essa aula. Mas eu tenho certeza que vocês vão identificar que música que é. Obrigado. E votem em mim aqui embaixo. Vocês sabem que música que é. Então eu toquei com muito sentimento do garoto que treinava na praia, né? Então eu acho que eu mereço alguma coisa por isso. Tá bom? E aí, o que você achou do nosso desafio? Não falei que a gente não ia passar sua vergonha? Que a gente ia entregar alguma coisa legal pra você? Aqui não é só entretenimento por entretenimento não, meu amigo. Agora é o seguinte. Esse desafio foi nosso. E daqui pra frente o desafio é seu. Que tal você começar a aprender algum instrumento? Aprender alguma coisa nova? Ou desenvolver alguma coisa que você tá se sentindo estagnado? Que você não sabe pra onde desenvolver? Que você não sabe como evoluir? A gente vai deixar aqui o link da descrição. Que lá no Hotmart Marketplace, você com certeza vai encontrar algum curso que te interesse ou alguma coisa que você queira desenvolver no assunto. Por exemplo, sei lá, um curso de pandeiro, de mixagem, de cavaquinho, de harmonia musical. Enfim, lá tem diversos outros materiais que eu tenho certeza que vão te ajudar demais. Demorou? Então cola no link da descrição e a gente se encontra no próximo desafio, na próxima bagunça ou na próxima aula que o Cifra Club coloca pra gente. Demorou? Ó! Fui! 417 mil pessoas assistiram a aula de apito e olha os comentários. Faz a aula simplificada. Muito difícil.